Uma polêmica surge no Brasil após um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a questão da diminuição nos impostos do combustível tanto na esfera federal quanto na esfera estadual algo que vem sendo debatido nas redes sociais e também nos programas de televisão espalhados pelo país a nossa equipe de reportagens veio até um posto de combustível aqui do município de Presidente Mendes para saber a opinião de proprietários e também de clientes que usufruem do combustível Nilton, ao seu ver, como é que está essa situação, você como proprietário? Bom dia, Davidson, bom dia aos ouvintes da TV que estão nos ouvindo nesse momento Cara, eu estou esperando essa baixa, por quê? Essa baixa beneficia a nós proprietários de postos de gasolina e muito mais a sociedade, entendeu? Porque vai baixar, eu creio, mais de um real no combustível e às vezes o presidente está baixando lá alguns centavos no combustível e a distribuidora em Porto Velho não está repassando para a gente quando repassa é dois, três centavos que não significa nada Então essa baixa que está proposta aí pelo Bolsonaro eu estou esperando ela, entendeu? Até teve uma manifestação, hoje o pessoal vai estar junto lá em Porto Velho para decidir se baixa ou não baixa Se não baixar hoje o combustível, amanhã eles vão fechar a Juá de Teixeira, entendeu? E nós estamos esperando essa baixa aí porque vai fazer muito bem para o nosso país vai fazer muito bem para o nosso município e vai ajudar demais a população Então eu acho que é um bem que vai beneficiar todo mundo, entendeu? Muita gente pensa que a baixa do combustível vai desagregar valores e pelo contrário, vai agregar porque vai ter mais gente comprando, mais possibilidade de veículos abastecendo pessoas que não tinham possibilidade de ter um veículo para abastecer então vai aumentar o montante da compra também David, por incrível que pareça quando sobe o combustível, a pessoa para de andar um pouco quando baixa o combustível, ela começa a andar mais é incrível, entendeu? Então com essa baixa do combustível, as pessoas vão andar mais as pessoas vão se locomover mais a pessoa precisa ir em algum determinado lugar ela vai de carro, entendeu? Porque um real e pouco se baixar no combustível é uma diferença muito grande, entendeu? E eu creio que isso vai fortalecer a economia não vai prejudicar a economia não, de maneira nenhuma entendeu? Vai aumentar a venda de carro, vai aumentar a venda de moto vai ajudar, vai beneficiar Eu apoio essa baixa aí, por quê? Essa baixa vai beneficiar o transporte eu creio que vai baixar o preço do alimento vai baixar o preço do cimento vai baixar o preço do tijolo vai baixar o preço da aviação que vai viajar de ônibus, vai viajar de avião então vai beneficiar em muitos sentidos, entendeu? Então eu estou torcendo para que baixe para o bem do nosso município o que está envolvido nessa baixa é um monte de coisa que nós não estamos vendo então população, vamos unir força vamos orar, pedir a Deus e torcer para que baixe o combustível que vai beneficiar todos nós está essa polêmica aí de baixa não baixa o combustível o que que o senhor acha? se baixar é bom para o povo? como é que vocês estão esperando? Com certeza, né? Inclusive o posto que só abastece é esse porque sempre é de mais confiança, né? E para nós serão muito bem-vindos se baixar que realmente já abaixa na refinaria os postos que não abaixam, né? Já pensou chegar aí a R$ 3,00 a gasolina? Rapaz, é muito bom porque na verdade... Vai dar para andar mais? É, com certeza, né? Porque o custo da gasolina que sai de lá é R$ 2,00 e pouquinho, né? Então, dava para baixar, com certeza Já pensou se a gasolina chega a R$ 3,00? Ô, benção de Deus, hein? Mas isso é um milagre de Deus só um milagre mesmo para acontecer isso Você acha que em Rondônia não tem condições? Eu acho que em Rondônia não tem condições não Vamos falar sobre essa questão da diminuição do combustível, né? O senhor está aqui abastecendo o carro o preço não está nada bom você usa todo dia, né? Se o seu locomove da área rural se baixasse seria uma boa, né? Com certeza Se baixasse para nós era muito bom porque o petróleo hoje é uma fonte de imposto muito alta, né? Eu mesmo consumo gasolina consumo diesel que eu trabalho com caminhão boiadeiro, né? E a minha... como se diz assim minha cota de petróleo por semana é alta é bastante Tudo que é baixar para mim é lucro, né? É bom que o senhor vai ter dinheiro sobrando no bolso, né? Vai abastecer mais e vai ter dinheiro sobrando Com certeza E a gente luta pelo melhor, né? Se melhora para a gente melhora para todo mundo, né? E melhorando para todo mundo aí vai seguir mais juntando um dinheirinho aí tanto na área do município quanto no estado, né? Para nós é bom A gente confia nessa ideia aí, né? Tomara que desse É, se essa ideia aprovar para nós é boa demais É, se essa ideia